Prepare o pão, a mortadela Transpeça o molho e jogue dentro da panela Pegue o hambúrguer, a salsicha, a linguiça, a sobremesa, a batatinha e bote dentro da cestinha Um piquenique nós vamos fazer Arrume a toalha que nós vamos comer Eu tô com fome e a barriga tá rogando Vamos comer logo, chega de ficar falando Fui pegar um pão, mas o pão saiu andando E a linguiça pela grama foi rolando Fui tomar um suco, mas o suco me mordeu E com a boca já, o que será que aconteceu? Formiga aqui, formiga lá Piquenique com formiga, eu não quero nem pensar Formiga aqui, formiga lá Comendo de morte a perna De um patati, de um patatá Formiga aqui, formiga lá Piquenique com formiga, eu não quero nem pensar Formiga aqui, formiga lá Comendo de morte a perna Do patati, de um patatá